Vou fazer mechas no meu caso, fiz o teste de mechas. O teste de mechas funciona o seguinte, você passa um pouco do descolorante no mecha atrás, para o seu cabelo não quebrar, não esticar, não ficar quebradiço demais, é porque você pode passar no restante do cabelo. Depois eu vou mostrar o resultado final depois. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou escurecer esse vídeo aqui, para mesmo apesar de vocês não ver a cor do meu cabelo. Mas enfim, eu vim aqui explicar para vocês como que eu fiz para pintar meu cabelo, descolorei e pintar. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz, eu não filmei antes, peço que vocês me desculpem, porque para descolorir o cabelo, cuidar da filmagem ao mesmo tempo, isso iria atrapalhar tanto a filmagem como o processo do meu cabelo. Tanto que foi bem difícil, eu confesso. Mas eu gostei e vou fazer mais vezes. Então vamos lá, eu fiz dessa maneira aqui ó. Você vai dividir o seu cabelo em quatro partes, eu não vou fazer aqui porque eu não estou indo fazer agora, mas é em quatro partes né. Um aqui, outro aqui e mais duas na frente, duas na frente e duas atrás. E aí, você vai, vamos supor que essa aqui seja a parte da frente. Deixa eu amarrar esse aqui para não misturar. Para vocês terem uma noção de como que eu fiz. Aí, vou falar primeiro né, eu descolori algumas mechas do meu cabelo, por quê? Porque eu vim pintando e sempre ficava escuro, muito escuro. Ficava tipo um vinho o meu cabelo, nunca ficava vermelho. Então eu falei assim, eu vou descolorei algumas mechas para destacar mais o cabelo e ficar mais vermelho. Porque descolorei de uma vez só, acaba ficando, agredindo muito o cabelo. Então é bom fazer aos poucos né. Então vamos lá, eu fiz assim. Nessa parte de trás que eu dividi, meu cabelo tá arrepiado gente. Eu, vamos supor, eu peguei uma mecha grande, vamos supor essa aqui. Aí eu peguei outra pequena. Vou dividir mais ou menos para não tragar meus caixas. Aí nessa eu peguei três mechas. Aí eu fiz assim, uma assim, uma não. A de não eu desci ela para baixo, no caso né. Aí para fazer isso aí é bom desembaraçar o cabelo todo, porque aqui no caso ele não dá desembaraçar, como eu estou só explicando para vocês, fica difícil para dividir. Tem cada, você divide em quatro partes e divide e desembaraça todas elas para ficar mais fácil na hora de dividir e de passar algo descolorante. Aí vamos supor, eu peguei essa sim, a outra não né. A próxima sim. É a próxima. Não. Tem um tente gente, que a gente compra que já divide a mecha, mas aqui eu fiz foi assim, que eu não tinha o pente. Aí. Aí nessa mecha eu descolorei essas três, tá vendo que ficou tipo mesclado, olha. E na de baixo eu não passei o descolorante, eu passei nessa. Ok, eu vim, passo o descolorante, coloco o papel alumínio embaixo e fecho. É pó descolorante com água oxigenada de 20 que eu passei viu gente. Passo aqui, claro os dois misturados viu gente. E aí passei e fechei com o papel alumínio. Beleza, vou para a próxima mecha. A próxima mecha o que que eu faço? Eu pego uma mecha, pode ser até maiorzinha, às vezes é muito pequena não. Que é por isso que tem que estar desembaraçado viu gente. E não faço essa. Pego a próxima e faço. Eu fiz assim poucas mechas gente, por isso que... É... Aí novamente na próxima mecha, você divide três mechas daquela mecha. Uma sim, outra não. Uma sim, outra não. E fica as mechas que você colocou no sim, no caso né. Aí você passa de novo pó descolorante. Põe no papel alumínio e fecha. A próxima mecha, você tira e não faz. Eu fiz no cabelo todo. Tipo assim, dividi em quatro né. Em todos eu fiz esse processo. Mas o que que aconteceu? Eu fiz no cabelo todo ao mesmo tempo. Fiz aqui, fiz aqui. Só que você tem que deixar o pó descolorante no cabelo. É... Cinquenta minutos no máximo. Quarenta e cinco por cinquenta minutos. Então como eu tenho muito cabelo, por isso que eu não tô pra gravar. Porque eu fiquei preocupada com a câmera e com o cabelo. Eu fiz no todo... Aí quando eu tava aqui na frente, aqui embaixo, já tinha muito tempo já. Então por isso eu vou colocar pra vocês verem aí como é que ficou. O processo de... Ficou uns ficou mais amarelado, uns ficou mais branco. Então eu dico pra vocês fazer o seguinte. Fazer... Só a parte de baixo. Aí passou cinquenta minutos, tira. Depois vem e faz só a parte de cima. Quem tiver muito cabelo igual eu. Porque eu tenho cabelo com burra. Muito cabelo. Não parece, mas eu tenho muito cabelo. Então... Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu explico pra vocês. Então foi essa maneira que eu fiz. Eu fiz as mechas em casa, eu mesma. E foi nesse negócio de uma mecha assim, outra não. E na mecha assim, eu peguei. Eu fiz aquele zigue-zague. Peguei um assim, outra não. Pra ficar tipo mesclado. Tá bom? Posso colocar uma foto aqui como exemplo pra vocês. Então... Beijo pra vocês. E fica no final com algumas fotos do resultado pra vocês verem. Misturar a tinta. Gente, mais ou menos, ele está assim. Esse é o resultado final, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreva no canal e compartilha. Beijos. Tchau.